Hoje o Marquinhos está em casa Feriado Ele está em casa Em vez dele sossegar em casa para descansar Ele quer ir aonde? Quem adivinhar ganha o prêmio O local que o Marquinhos mais gosta de frequentar Mercado Só Jesus na vida do Marquinhos Esse vício dele de mercado Levantamos tarde hoje E não tiramos nada Do congelador Aí está tudo uma pedra Aí viemos pegar uma carne Para o almoço E abrir um continente aqui Próximo Vamos ver Aí viemos conhecer Fica em Oian É o que? 5 minutos de casa A pé é um pouco longe Mas de carro É perto 路 A pé é tudo um pouco longe Descobolador É o que vai acontecer A pé é um pouco longe E ficou um pouco longe